Um mês depois da assinatura da ordem de serviço para a reforma da futura sede do Samai, a obra começa a apresentar os primeiros contornos. Frentes de trabalho atuam em diferentes espaços do prédio localizado no bairro Santa Terezinha, dando forma ao projeto elaborado para abrigar a autarquia. Conforme estima o diretor-presidente, Elcio Carlos de Oliveira, a sede própria do Samai está sendo construída para durar pelo menos 30 anos e proporcionar mais qualidade tanto no atendimento aos contribuintes como no ambiente de trabalho dos servidores. É realmente um espaço de propriedade do Samai. Vamos acabar com o aluguel e vamos ter realmente um prédio bastante adequado e moderno para o que o Samai necessite. Porque ao longo da história do Samai, que vai completar agora no dia 15 de dezembro, 44 anos, ele andou de ponto em ponto, iniciando lá pela antiga estação de trem, depois foi para o prédio do seu Ercílio Fidesz Zimmermann, depois na rua Isidoro Correia, depois na rua Antônio Pedro Schmidt, tudo aluguel, dinheiro que foi jogado fora. E agora está ali na Barão do Rio Branco e definitivamente em março a gente pretende estar mudando para cá para ter definitivamente aquilo que o Samai merece, que é a sua sede própria. Com 2,3 mil metros quadrados, a nova sede terá espaço para abrigar o maquinário da autarquia, bem como o material utilizado nas obras realizadas na rede de água e esgoto da cidade. Os galpões terão também vestiários, banheiros, cozinha e outros ambientes para os servidores. Na parte da frente, haverá recepção e a parte própria para o atendimento ao público. E onde começa o prédio, serão instaladas diretorias e outros setores administrativos. No primeiro andar, haverá salas para contabilidade, RH e compras. Para o segundo, estão previstos auditório e sala de licitações, além de espaço para assessoria jurídica e a sala do presidente. O projeto ainda contempla espaço para a futura instalação de um elevador. Ainda segundo o Elcio, existe a possibilidade de negociar um terreno com a Associação dos Servidores de Gaspar para servir de estacionamento e depósito para outros materiais utilizados nos serviços prestados pela autarquia. Desde a equipe técnica, a administrativa, os funcionários, todos os funcionários merecem ter um local de trabalho bastante adequado. A empresa responsável é a Pentágono de Indaial, que vai receber R$ 766 mil para executar a reforma. Nesse primeiro mês, de acordo com o proprietário da empresa, os trabalhos têm seguido num bom ritmo e a previsão é entregar o prédio pronto em fevereiro do ano que vem. E a gente estima que nós estamos com 30% dos trabalhos realizados. Junto com o presidente Elcio e o engenheiro Ricardo, a fiscalização deles diária, até duas vezes ao dia. Então a gente está tendo uma obra bem tranquila e um andamento bacana da obra. O local foi adquirido pela Prefeitura Municipal depois de ter servido de abrigo para as famílias atingidas pela tragédia de 2008. E desde então estava sem uso e aguardando o destino. Com a transferência da sede, o Samai estima economizar em torno de R$ 100 mil ao ano, que atualmente são gastos com o aluguel. Para facilitar o atendimento à comunidade que tiver dificuldade de se deslocar ao Santa Terezinha, o Samai implantará um posto de atendimento na Prefeitura. Nós, além de ser um local aqui bastante acessível, nós vamos ter um ponto de atendimento na Praça do Cidadão, na Prefeitura Municipal de Gaspar. Estamos pensando também de colocar um ponto de atendimento lá no bairro Belchó. E hoje em dia, para se resolver as questões com o Samai, o consumidor com o Samai, ele pode resolver, inclusive pela internet, tirando segunda via, solicitando mudança de cavalete. Enfim, vários serviços podem ser feitos através da internet. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho